Até o próximo jogo contra o Figueirense na quarta-feira da outra semana. Num momento em que o Corinthians precisa se reciclar, três caras novas aparecem como alternativas para o Oswaldo de Oliveira. A gente já disputou vários campeonatos juntos, tanto com o Pedro Henrique como com o Léo. Já chegamos em finais juntos, já fomos campeões juntos, então a gente só vem agregar o profissional. Todos nós três que estamos aqui tem grande qualidade, não é à toa que está aqui. A gente não caiu de paraquedas aqui. Léo Príncipe tem 20 anos, Léo Santos 17, e o mais experiente ali tem 21, que é o Pedro Henrique. Todos os meninos da base que podem ser titulares na semana que vem. Fagner está na seleção brasileira, e Paulo Bueno e Wilson na zaga estão suspensos. O Léo Santos, aliás, nunca fez um jogo como profissional. Ainda não caiu muito bem a ficha, mas estou preparado, a expectativa é a melhor possível de poder estrear com a camisa do Corinthians e fazer uma excelente partida. É uma oportunidade da minha vida, independente dos resultados anteriores. Eu tenho que chegar lá e aproveitá-la. Os jogadores treinam forte para que o time ainda consiga uma vaga para a Libertadores em 2017.